Hoje vai ser uma festa Folha Guaraná Muito forte pra você E aí povo incrível do meu coração Gente, hoje Eu estou completando 17 aninhos Gente, hoje 1º de outubro, eu estou aniversariando Completando 17 anos, justamente hoje Que tem vídeo novo, né? Terça-feira Você que não me segue lá no Instagram Radice lau, que dia que sai vídeo, entendeu? Então, se você não tá me seguindo no Instagram, tá perdendo muita coisa É, ué Hoje eu quero fazer uma coisa, gente, que eu quero fazer bastante E hoje eu vou me presentear, entendeu? E vou presentear a vocês também Hoje vocês vão assistir um vídeo muito satisfatório Não, não é porque elas aqui, quem tá fazendo sou eu Gente, hoje eu vou gravar um vídeo Eu fazendo uma slime, só que não é qualquer slime Eu quero fazer uma slime esquisita Porque eu sou diferente, eu sou diferentão Eu já fiz uma slime, só que não deu muito certo Por causa que em pouco já não endureceu E hoje eu tô tentando aqui eu fazer de novo Porque eu sou brasileiro e eu tenho que honrar minha pátria Hoje eu vou tentar fazer uma slime bem loucona, entendeu? E vocês vão me acompanhar nisso, sabe por quê? Porque vocês são meus fiéis escudeiros E fiéis escudeiros, o que é que fazem logo no começo do vídeo? Eles deixam o like Pra não se esquecer do final Então deixa seu like, que é very so much importante, entendeu? E se inscreve nesse canal E ativa o sininho da notificação Pra não perder mais nenhum vídeo aqui desse canal Toda vez que sair vídeo novo, você vai ficar sabendo, beleza? Beleza? Beleza Então é isso, gente, bora pro vídeo Gente, eu tô aqui e vamos lá fazer essa slime, né? Ai, minha vez tá tão bonitinha Cheira Tá bom, gente Então nós vamos trazer pra nosso slime de Cola Espuma de barbear Água boricada Hidratante Uma panela e uma colher O que é que nós vamos começar fazendo? Misturando com o ar que tem aqui dentro, entendeu? Misturar Certo Certo, gente, então vamos lá O que é que nós vamos começar fazendo? Eu também não sei, então vamos tentar na sorte aqui Eu acho que a gente começa com a cola, né? Eu vou processar esse mercado que faz essas colas aqui no... Ô Gente que faz slime não tem tempo Já tá sendo satisfatório Só bem aqui Acho que só derramar cola, acho que eu já ganhei meu dia Ai, que emocionante Eu tô fazendo mais slime Derramar cada pinguim de cola, porra Pra cada centavo você gasta, bem gasta Certo, gente, nossa cola tá todinha aqui dentro E agora nós vamos usar, gente, espuma de barbear, tá bom? Gente, eu quando eu comprei essa espuma de barbear, mano, quase louco Que eu nunca tinha visto espuma de barbear na minha vida O embalagem eu tinha visto, eu não tinha visto a espuma mesmo, entendeu? Bora lá, ó Espuma E vem Jogando por dentro do troço aqui Eu acho que é assim, entendeu? Cala a boca Ai, que emocionante! Ai, eu vou botar bastante Vou Ficar mais slime Como é que se chama? Purful Bruful Loveful Truffle Butterfly Acho que eu botei demais Tá, agora a gente usa a colher pra misturar Quer que a gente tava com a colher mesmo, já se usou pra misturar, mas tu é bocor É verdade Bom, já pode sentir a satisfação bem aqui dentro de casa, ó Ó, que delícia Eu acho que eu botei espuma de mais Mas dá certo Tem que dar certo Que eu não gastei quase mil reais a tua, não Tá louco? Podia ter comprado comida, mas eu não comprei Porque eu ganhava o meu sonho também de fazer slime Eu tô que nem aquele vovôzinho Quero uma slime que preste Uma slime fufu 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 Me tira mais Quanto eu vou misturando aqui, vocês podem se inscrever no canal, tá bom? E se vocês quiserem mais vídeos assim É só comentar aí embaixo Tá Aí depois daqui eu acho que é a hora que nós coloco o que? O hidratante Gente, como só tem um pouquinho de hidratante aqui Eu vou cortar Porque a nossa vida é essa Pasta de dente, acabou? Corta Hidratante Acabou Corta também Aqui vocês também tem coisa de utilidade pra vida O dedo indicador nasceu pra esse tipo de coisa Você vem e mistura Aí a bacia gira sozinha por causa que ela é independente Gente, será que dá pra fazer um bolo com isso daqui? Tá gente, agora depois de colocar isso daqui Que é água boricada, né? Ah, não vai ser água boricada Agora dá uma bota de pouquinho em pouquinho Não vai botar muito, senão vai fazer Me dá mais outro resultado que eu tentei fazer uma vez E não deu certo Vai ser a cara e dá certo Acho que ela amarra um pouquinho Parabéns pra mim Parabéns pra mim Hoje é meu dia, meu dia que feliz Vê se tá satisfatório Não Eu descobri uma técnica ninja pra fazer slime, ó Você pega a slime, coloca assim no dedo E ele faz isso daqui, ó Tá aí, você automaticamente virou uma fábrica de slime Agora é a hora da gente deixar esse slime aqui bem esquisitono, entendeu? Porque o negócio que a gente quer deixar o que é esquisito Comer aqui um pouquinho Eu queria que essa minha slime ficasse com cheiro de limão, entendeu? Então eu peguei uma folhinha de limão E se a gente quer uma folha de limão Não consegue sentir o aromas do limão Então eu acho que se a gente cortasse um bocado Fica a slime com cheiro de limão Então comenta aí embaixo Que eu quero saber se vocês gostam de limonada Ou se de limão Alguma coisa que seja com limão Bon appétit Não ficou muito com cheiro de limão, não? Ah, já sei o que eu vou fazer Não ficou com cheiro de limão Eu vou botar um pouquinho de maionese pra ver como é que fica E acabou com a minha slime Negócio recrutento Amoleceu, ó Demorei dez anos pra esse negócio endurecer Pelo menos ele descobriu a corra nova Com maionese amolece slime Vou botar um pouquinho desse batom vermelho Esse batom aqui, gente, ele só sai por milagre Ele é verde, mas na hora que passa ele fica rosa Eu vou mostrar pra vocês direitinho Toca O batom é verde, ó Agora eu vou passar Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele fica rosa Eu vou botar um pouquinho de negócio verde aqui, ó Eu sou louco da espuma agora Depois que eu descobri que existe espuma de babia na vida Sou louco da espuma Olha, gente, é um colorinho Giro, mas é muito satisfatório Quero colorir Eu quero que isso seja minha profissão Colorir slime Sabia não? Aí eu vou botar um pouquinho mais de maionese Pra ficar mais gostoso Me mata Gente, eu devia a descoberta do ano Maionese, amolece e slime Só sei que a cesane tá bem esquisita Batom, maionese, folha de limão Um pouquinho de poeira Se preparem agora pro momento de satisfação, irmão Finalmente, gente, eu consegui fazer meu presente de aniversário Linda Cheirosa Gente, foi esse o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado De compartilhar este momento muito importante de minha vida Eu consegui Eu consegui Eu consegui Esquece de deixar seu like, tá bom? Pra me ajudar a pagar a conta desse negócio E se inscreve aí Ativa o sininho da notificação Pra não perder mais nenhum vídeo deste canal, tá bom? Porque você é muito importante aqui, sabia, meu bem? Pois é, coração Então é isso, gente É isso Tchau E adeus, meus amigos Fui Obrigado, manhinha, por ter patrocinado o meu slide